Vamos lá então, rapaziada, pra final, vamos ver quem ganhou, fala Se o Dixaros buger ganhar a final, o top dano do time vai ter um buger com o nome lá no cardapio Sério mesmo? Tô louco, velho Tô louco, é louco Qual que é o nick dos caras lá, vamos ver como que poderia chamar o lanche Como é que poderia chamar o lanche? É, vamos ver, vamos ver No caso aqui o top dano foi o Veigar É, foi o Veigar Então o nome do lanche seria o quê? Zask, Zask DD É o cara lá, é o cara que entrou no lugar do Yasso, velho Não, vamos entrar no Discord, chat, vamos entrar no Discord É aquele cara que entrou no lugar do Yasso, vocês lembram? Ô, Zask, o que tá acontecendo com você, velho? Cara, a caça do pé errou tudo, eu fiquei destacando, ué É a bola que eu não pego E você acha que pelo fato de eu ter tirado aquele Yasso Você agora pode ser o Smurf? A galera tá pedindo, perguntando se você é Smurf Cara, eu vou falar, eu não sou Smurf, eu sou bronze Eu caí pro pé recentemente Então, cara, eu vou falar, Smurf eu não sou Mas, no boneco, se você abrir o meu OP.gg, eu só jogo de Veiga Não, eu tô ligado não, você não é Smurf não, relaxa, cara Tô só te zoando Não, nós tamo brincando É, tá zoando Pinto, 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 para a gravação Ô, Lohox, olha a sua camiseta aqui, ó Você achou? Amém, me dá uma Ô, Lohox, dá uma olhada aqui que tem na manga A perna do teu pai, não é? A perna do teu pai tá aqui na manga, ó De Zarosburger versus Mandimgolinga, torto Pode entrar aí, vamos pra final Bora, rapaziada Bora do que, rapaz? Vamos fazer agora a final do C-Betrol Esses são os times que ganhou Ô, torto Diga Olha lá quem tá de knock and turn O Joker, que a gente falou que o cara poderia ser, né? Poderia Esquisito E Quem tá contra o time que nós narramos da última vez Que era o time aí do Vega Que substituiu o Yasuo, né? Que foi bem pra caramba Que foi bem pra caramba O WWE top, que só quer saber de kill Farma pessoas, não farma minions, né? A gente pode observar, né? E vamos ver, velho Isso aqui vai ser um jogão, tá, rapaziada? Isso aqui vocês se preparam, mano Olha só os caras vindo no Invade de novo Na mesma proporção, né? Na mesma tática do jogo anterior, hein? Na mesma tática do jogo anterior Promete Esse jogo promete muito, velho Vambora Paseada WW contra Fiora, tá? Veigar contra Eco MF Jean Nautilus Leona E Zack Nocturne Cara, isso aqui promete muito Porque a gente tem front line A gente tem lutador Vai ser louco, tá? Vai ser louco Vai ser loucura isso aqui Vai ser jogão Nocturne tá vindo aí pro full farm Provavelmente ou vai gankar já no top, ó WW já puxou Ele tá fazendo o farm na top side O Zack também fez a bot side Pode ser o primeiro gank agora ali do Nocturne Vamos observar agora esse gank aí na tela cheia Vai ser coisa de maluco Chegou, tá? Ele chegou Foi pra cima Usou o Q Opa Usou ali Vamos ver Se vai tomar o V Vai tomar Não, usou o flash pra se repulsionar Pra não tomar esse gank, né? Não morrer E o Zack foi pra cima ali já do Veiga, né? Do Echo, né? Dando gank no Veiga, né? Mesma ideia do jogo passado, né? Opa Opa, opa, opa Será que pode ir pra cima? Pode ser uma treta muito louca Do Zack vindo junto, hein? Torto Olha só Pode ser um bait Não vai, não vai Ele não vai, não vai Já observaram, né? Se ele tivesse ficado mais escondidinho ali Dava bom, né? Se o Zack tivesse já entrado Tivesse essa percepção Ia ser um bagulho louco Ia ser um bagulho esquisito Olha o Echo Pegou, foi pra cima Errou o Qzinho agora Flash pra se repulsionar O Zack tá vindo Vai tomar a Mandígula agora Stunou Beleza Ele não tem flash E a câmera já saiu Se saiu do mid É porque não vai rolar nada Matou lá o first blood no top Ele sempre garante o first blood O WWH, né? Pegou o first de novo, velho O WWH tá jogando fino, viu? Ele tá abusante É porque eu não jogo o top Eu acho que não tem Opa Parou ali agora a Leona Coisa linda Vai tirar pra cima pelo menos do Zack Vamos ver Flash pra se reposicionar E pressão agora E o Peguinha veio pra cobrar, viu? Olha lá É, ele já pegou usando o TP ali, né, velho Na loucura Ele poderia voltar a pé? Poderia, mas ó Usou o TP, né? Meio que prevenindo que o Zack poderia morrer Eu acho que de novo pode ser um gap no top, viu? Do WWH, mano Esse cara tem a gameplay de WWH Esse cara, ele tem a gameplay Ele é brabo, mano Olha só agora ali O Zack indo pra cima Repostou Ult do WWH Nossa, é level 6 contra level 4 Nossa, ela tá tomando a caceta Essa piora, velho Engolida, engolida Nossa, velho Tá sendo punido demais, mano Aqui o Nocturne vai ter que dar uma ajudada, viu? Pra poder... Opa Torto Torto Esse cara tem a... Aí vai mamar Esse cara tem a... Aí mamou Mamou, mamou Nossa, esse cara tem a play, hein, Tortinho? Salve, Guaxi Seja bem-vindo, mano É o Guaxizinho, tá aí? Guaxizinho É, nós Guaxizinho Coisa linda, tamo junto, moleque Ô, Guaxi, você tá na camiseta aqui, viu, Guaxi? É, cadê? Opa, mas pera aí, Tortinho Pera que vai rolar a treta lá, ó Opa, nossa, o Echo indo com a Leona O Nocturne tá indo pra cima do WW Tentou, prendeu Se matar esse WW Vai ser coisa mais linda do mundo O Zeke tá ali, mano Vai tomar uma caceta o Língula O Echo tem a ult Pode voltar Voltou, beleza O WL pode morrer agora Bateu O WL morreu Neutralizado aí pro Echo Mano, vai cacetar agora esse Vega Tá lascado Morreu agora O Nocturne pegou kill Coisa linda, rapaziada Empatou o game Pegou ali as vaste larva Gostei, tá? Isso aí foi uma cobrança da hora, velho Opa Vai rolar uma treta aqui, hein Esse pá, hein Hum Ou não, né Opa Opa, repostou Parou, mas não conseguiu pegar Olha só Mudou a treta aqui agora pro Dragão Ignorou ali todo mundo Pode ser ali o roubo Beleza Nocturne roubou o Dragão Ult da MF Final diagonal oculta Já passou o carro ali No Nocturne Hum Ai, ai Vai puxar Não puxou no Altilão Que isso Tem um Echo ali, mano Dentro do pitch O cara podia ter fechado o Echo ali Ninguém foi no Echo, cara Ninguém foi Eu também não entendi isso aí, não Não é porque os caras estão na final Porque eles são bons, viu Calma também, né, velho Eles são os melhores dos piores Olha só o Echo Se voltar na OutP Cara Não, não Melhor Melhor é sair mesmo Meu Deus Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, cara Eu não sou Nossa Errou tudo Mas a última é mais importante É que grita mais, velho Coisa linda é ele, velho Rapaziada Rapaziada Não sei não, hein, velho Cara, WW é um campeão Que, mano Não tem como você perder de WW No top Por que ganha de WW no top, velho? Nossa Nossa, ele jogou bem, tá? Ele usou o W do Nocturne Pra poder passar pela barreira Jogou muito bem, tá? Esse cara tem a gameplay, velho Ele tem o entendimento Ah, vai Até F, ó Não Que riposte errado, cara Que riposte errado Não era pra ter feito isso, não Nossa O cara não para de cair, torto Eles estão ganhando a partida Se esse cara cair Eles voltam pro game Opa Fez a vaste larva Beleza Mordeu ali o maluco Ult da ME pra poder limpar o wave, hein Ela fez isso de limpar o wave, torto Porque o Nautilão não tá na rota Ele rota acionou pra ir lá pro top, ó Pra fazer a vaste Mas não deu tempo Depende Reolof tem que jogar a Dignite Ai, ai, ai MF vai tomar Coisa linda Coisa bela Esse pacto de quebra também vai ser uma torre Que vai cair lá no bot, tá? Olha só o Echo aí na cacetolíngula Jogou, ultou Tá indo pra cima do Echo Jogou bem, tá? Voltando na ult Dando, aplicando aquele dano no Vega Provavelmente ele vai querer a kill Mas vai morrer, tá? Vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, ó Meu Deus, jogou com o c... Alguém tá de drop Ele tá caindo, torto Será que alguém tá logando na conta dele? Não, não tem como não Porque quando loga na conta de alguém Fica como reconectar Na... No Kai? É Tipo, tá partindo em andamento Fica aparecendo, sabe? E por que ele tá falando que alguém tá de drop? Não, acho que a internet dele que é podre mesmo Opa, olha só o Nocturne Pegou o fã pra cima da MF Usou ali o Fear Beleza Agora tá batendo Meu Deus do céu Que dano que deu agora O Nocturne tá com muito dinheiro Se ele pegar a multa base Ele fecha ali o quebra-baça agora A Fiora tá tomando a caceta Matou os dois no bote? É dragão do time também vermelho, hein? Olha como é que muda o game Opa, ele pulou Ele é louco Ele pulou Provavelmente ele pode morrer ali Porque vai ter, né? A ajuda da Leona agora Ele usou a ult ali Pra poder dar um certo tipo de dano No Nocturne O dragão tá batendo nele Ele conseguiu matar aí O Nocturne Tá chegando agora os malucos, tá? Tá chegando os caras Vamos ver se o Zeke Pega, limpa esse dragão E sai com é Beleza Ah, ele usou golpear no... Meu, meu do céu Ele pegou o dragão Beleza, mas ele pegou o dragão Usou ali a ult Agora o Zeke Meu Deus do céu, amado Meu pai amado, mano Ai, ai, ai Meu pai amado Vai sair ou não vai? Jogou o quezinho Beleza, ele vai pular agora, hein O Zeke, ó Se liga, ó Hum Cara, tá lá e cai, hein, torto Pois é O jogo tá bom, pô Tem game É, o jogo tá bom Mas, pô O Echo tá caindo aí Tá dando uma prejudicada, rapaziada Se é que eu não tivesse caindo, mano Nossa senhora Opa Opa Ó Ih, pegou o stun Ai Ai Ele não tem ult, tá Olha o knock turn Vai usar o quebra-passo Beleza, quebrou o passo dele Quebrou Uti Nossa, pegou os dois, cara Meu Deus, moleque Você é muito bom Jogou nice agora, viu Que isso Olha só o WW agora É 2x1 O WW tem só a espada do rei A Leona foi pra cima Vai stunar agora É o Fear Pegou, usou o ult pra fugir E eles vão levar o mid agora, tor Acho que não vai levar Ou não Não, vai fazer a Nauta Vamos pra Nauta Caceta, mano Que jogo é esse, moleque É a final, rapaziada O jogo tá muito louco Por que que o policial Não usa sabão? Porque ele prefere detergente Deixa o like nesse vídeo, mano Se inscreve no canal E comenta o que você tá achando Rapaziada O time azul não levou Nenhuma torre, tá Primeira torre aí foi Da Fiora Que estava até então Tomando um pau lá no top E agora vai ser a primeira torre do time azul Aqui na bot lane também Opa Se o Jim moscar Opa Se o Jim moscar Vai tomar É agora A Leona pegou Foi na frente Beleza Ult da MF Tomou a cacetolinga O Lodin tá ali Slow Olha como o Leona é o campeão roubado Beleza Matou Tá atirando Paykrito no quarto tiro É o Jim da mandíbula Vamos ver se vai deixar aqui O cara Deixou Rapaziada 3k de diferença no ouro O time vermelho tá pegando Aquela vantagemzinha Olha só o Echo vindo pela diagonal oculta A Leona já tá vindo Tá lá perto do dragão O Nocturne pegou o Thor Beleza Não teve o que fazer ali O Veiga Saiu também o Zeke Pra também não morrer junto Torre aqui agora Torre Opa Torre lá no bote do Jim Arauto no mid E vai rolar um peizão na torre Coisa linda Olha o Zeke lá Só olhando só Tá puto Bem na torre Echo arrebentando Olha o W Vai, vai, vai Mano O W vai morrer O W vai morrer Não Esse aí é louco Não Vai ser 3x3 Vai porque tá sem vida Tá sem mana Ai Flechou meu pai amado Calou minha boca Ele usou o Arauto Pra cabecear torto Porque ele sabia que a luta ia perder O pior que ele fez certo Ai, cara É Se ele fica na luta aí O Arauto não ia Ele ia morrer Cara, pior que o W Tá encapetado lá Tá encapetado Olha o Zóide dele vermelho Olha o Zóide do W Dado vermelho Tá muito louco Mas tem que dar o Fear Dá o Fear Ah, ele segurou Coisa linda Ele segurou o Q E deu teleporte com o Q Do W Caceta, mano Que isso, chat Não pegava ele É Olha só a treta É 3x2 Não, é 3x3 O Dinho tá vindo pela Diagonal Oculta Não sabe se ele vai por lá Pelo cá O Nocturne tá vendido Na jogada Morreu Morreu também a Fiora Coisa linda Os cara tá tomando azedo Torto Agora tá azedo, véi Deu uma equilibrada de novo Deu uma equilibrada de novo E dragão do time azul É o dragão da alma do Hextech E ó E vai cair o mid E vai cair top lá Com o veinha Vai cair É, agora eles vão E dragão dos caras Agora eles vão Vão passar o game Eles vão passar Não, agora é vantagem do time azul, chat Vantagem total Olha só A Leona veio sozinha aqui Pra que isso? Eu tava até agora elogiando esse imbecil Ele entregou mais uma aqui Ele morreu No pick-off ali, ó Nessa moita Sim Nasceu, morreu de novo Tomando pick-off Olha só o Eko agora Meu... Opa! Beleza, acho que agora o Eko pode pegar e matar Não tem a prisão do Veiga É questão de tempo Ele... Nossa, meu Deus do céu É isso Pegou a passiva, bateu Ai... Ai... Mano, era só o Veiga ter lutado Sim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ai, meu Deus, cara Cara, esse WW também tá em todas, né, velho? Ativa a passiva Ele sai correndo igual o maluco É o Mona, né? Ai, que isso, cara? Ativou Ai, Fiora tem o riposte Beleza Saiu fora Prendeu o Jim Pode bater, né? Ele pode bater Olha só o Lockdown Eu tô no mid A câmera tá maluca, rapaziada O cameraman tá bêbado Ele tá lá, bateu Nossa Aí matou Não tem o que fazer A MF não tem escape, né? Não Não sai correndo Não consegue fugir Olha só agora a Leona Pausou Prendeu a Fiora Agora a questão de tempo Vai ser a primeira a morrer nessa luta Guardou ali o time azul De uma maneira ali muito louca Tá vindo também agora o Noctane Pela diagonal oculta Passiva do Zeca ali brotando TP do Veiga Prendeu ali os caras A Leona usou ali um E no nada Bateu no Zeca e matou Ult ali do Veiga pra cima da Leona Faleceu e abriu Você pronto Epei 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 Bateu Bateu em ninguém, rapaziada Aqui o trem foi feio Olha só o Noctane O Eko jogou um W no nada Matou o Noctane O W Vou te falar, tá? Mil de ouro pro Jin É mil de ouro pro Jin Olha que luta maluca Mais gol de pro Jin E o Eko não para Errou o quê, mano? Ele não estudou física O Veiga tá fugindo pra lá E joga reto Mas tá lá Opa W do Jin É ele Mais um tiro Mais um tiro Tá girando a pistola Pay Rebarão Eles estão se analisando Barão lá, ó Eles querem barão Baseada Barão agora pro time vermelho E o Zeke tá querendo vir roubar O Zeke tá querendo vir roubar Ele pulou Ele foi É ele É questão de tempo Agora eu vou ver quem vai pegar Beleza, não pegou Estourou agora Estourou passiva? Não, morreu Então foi barão Então foi barão com o kill Para o time vermelho A treta tá louca Provavelmente vai ser uma ult Do Nocturne pra cima do WW Mas tá tendo um contra-gun Aqui, hein Opa O Zeke não viu, tá? Opa É aqui, torto A play tá aqui Foi pra cima agora do Jin O WW vai pegar Vai ultar Usou ali o Fear Meu Deus do céu Vai ser 4x2 Parou o Jin E ele matou o Jin, mano Meu Deus do céu Mas agora vai faltar dano O WW pegou Ultou ali o Nocturne Pegou Vai matar Questão de tempo Quem vai morrer nessa loucura Age Morreu ali O WW tá vivo ainda Se curando igual um maluco Meu Deus, cara Ele não morre Querendo ou não Você Deixa de Você faz Olha só o Nocturne Ó Pay Parou ali Não Bateu na MF Mas ela não tomou dano Ela não tomou o stun O stun, né? Opa Ai Quase, moleque A Fiora tá ali no mídia Querendo fazer alguma coisa Mas não vai arrumar nada Gameplay do Echo É, ele tem Ele tem um item em 26 minutos Ele caiu também, né? Acho que meio que Mexeu com a cabeça dele Essa caída dele aí, ó Passiva do Zeke estourou O WW tá chegando Ó o Nocturne Vai usar ali Não tomou Tomou free mesmo com o Shield, rapaz Que coisa de maluco Morreu ali agora a Fiora Morreu o Echo O Zeke morreu Depois da passiva 25 a 24 Não dá pra saber Quem vai ganhar essa luta, velho O bagulho tá muito louco, chat Tá esquisito demais isso aqui, mano Tá lá e cá demais, Thor Oi, o WW tá segurando o game, hein Tá com um fardo nas costas, velho Opa, ó lá Ó lá como ele é louco Ele ativou o passivo Ele vai, ó Ó, ó E não quer saber Ele é louco, velho Esse Vhager vai morrer, cara Torta, esse Vhager vai morrer Tá sem mana, tá morto Ai, flechou bem legal Flechou legal Mas por que o Nocturne tá ali na mão de engolida? Não, que flech foi esse? Sai daí Que isso, cara Meu Deus A Leona não para A Leona tá sozinha Sim, mano Tem que entender que o Nocturne tá sem vida ali Por isso que eles não foram Opa Pegou Foi pra... Uh Ele não tem Ele não tem muita resistência mágica O Zeke, né Mas cadê o dano do... Olha que desgraceira, rapaziada Olha o Zeke que tá aprontando com a partida Olha que... Nossa senhora, velho Meu Deus Questão de tempo Vai morder, vai morder, vai morder Ele vai morder Ele quer Ele quer muito morder Daera Que bosta, hein, velho Ó, vamos ver Vamos ver agora Ó, de novo ele tem que usar Opa, mas ele tem linear Ó, ó Vem, clica Ó lá Não tem linear não Ele usou o shield Caceta, o Vhager não clica, né, velho Ele encontrou o Nocturne, mano Não Eu tava achando que pra TF dele Tava faltando um corte cura pro... Opa Leu na farol de posição Se ela morrer aqui agora É barão dos caras, tá Outro Hum, vai morrer Tem flash? Não tem, morreu Eu faria a calma de barão agora, tá Eu faria uma calma louca de barão aqui, chat Fizeram a calma de barão O Vhager tem TP, tá Se rolar treta aqui O Vhager vai usar o TP Ó, olha a ward bem posicionada dos caras Ali na moita ali de cima, ó Tá rolando a treta aqui no bot É o Dean Hum, é barão dos caras Acho que já desistiu já, rapaziada Não tem o que fazer Olha o Nocturne onde ele tá Ó, olha O que eles vão fazer, Thor? Eles vão trocar esse barão pela kill do Vhager E vai iniciar o dragão O Nocturne vai lá Vai pegar aquela kill do Vhager lá Fica vendo, ó Ó Olha lá, ó Como essa fiora joga bem, ó Ela tem que passar pela... Nossa, ela tem que passar pela... Não Nossa, que coisa mais feia da desgraça pelada Meu Deus do céu Que desgraceira que é essa Coisa mais feia do caralho, velho Mas matou porque é uma fiora, né Então tá quebrada O Nocturne tá esperando o Ornick aparecer no mapa pra ele ultar, tá Será? Eu acho que não Fica vendo Olha lá Eu vou te falar Esse pacuzeco pula e rouba, não? Não, não, não Não, não Você percebeu que a fiora não fez nenhuma luta? Ela já não ia fazer diferença nenhuma mesmo Porque ela tava 0 barra... Não, ainda tá, né? É, 1 barra 6 barra 4 É Ela tava 0 barra 5, se eu não me engano O que que ela fez? Ela optou em ficar farmando pra tentar voltar pro game, né Com um pouquinho de ouro, né? É Vamos ver se isso aí vai dar alguma diferença pra ela agora, né? Cara, que play foi essa, moleque? Nessa diagonal? Opa, olha só o Zé Não, aí... Aí, não, não A play foi bonita Mas foi na hora errada Exatamente Não, não, não Não tinha quem ajudar Olha o Nocturne Olha lá Olha lá, estourou Olha lá, estourou uma morte, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Se ele tivesse a Sterak Teria atacado o WW agora Tá bom, tá bom Neutralizou 600 Pegou 6 Pegou quanto? 800 800 Não, foi 300 Não, não, 300 Ele já tinha sido É, foi, já foi naturalizado Demorou a atualizar Hummm Vai levar o mid torto Ô, torto É GG Torto é GG É sim, afinal Mano, mano, é GG, chat O Veigar tem TP Se ele usar TP no Minion que tá morrendo lá no Nexus Eles ganham Eles acabam com o game Mano, vai ser GG Vai ser GG, meu pai Não, se eles saírem, eles são burros Mano, eles vão sair Nossa, eles saíram todos Mano, era GG Não, eles tão jogando no safe, torto Eles tão com medo Eles tão com medo Eles querem levar o mid depois do bot Mas era GG, mano Ó, meteram o loot Opa Prisão ali, coisa linda Olha só que maluquice que tá acontecendo aqui A Leona tá fazendo a front O Jim ligou o pererecão Pei 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 Usou o B, lesão Locked pra cima Mas ele usou os ônhas Mas a luta do time vermelho agora, torto Porque o time azul tá sem nada Olha só o Zeke agora Se repulsionou, usou o flash com um porco Tranquilo Olha só o WW Onde que ele tá Que eu não sei onde que ele tá, velho Ah não, ele tá fugindo ali Tá fugindo pelo minimap Eu tô vendo Dá pra fechar os malucos, tá? Se o Echo pegar Usar o teleporte Beleza Passou ali pelo portal Hextech Tá fechando os malucos agora Vai rolar uma treta absurda Rapaziada Volou uma treta agora Ult da MF A Leona pegou Parou ali a MF Olha só A Leona tá fazendo Ute agora Do WW pra cima do Do Jim Mas não tem o que fazer 4x1 Vamos ver se o WW Vai fazer história agora E poxa Beleza Mano Mano Deixa eu ver o negócio Mano Eu falei que tava faltando Gameplay Ele fez certinho Entrar no teleporte ali Se eu te falar Que os caras podem pegar Inibidor aqui agora Do bot E se eles forem inteligentes É inibidor, tá? Não, o Zeke vai nascer Vai usar o ult pra limpar o Wave E o Veiger vai jogar o portal Pra limpar Pra travar o Wave Eu não sei não Mas eles podem matar o Zeke aí Opa Vamos ver Mas por que a Fiora não vai? Fiora, desgraçada Meu Deus, mataram o Veiger Jogaram a TF fora Mano, a Fiora não tá fazendo nada Meu Deus A Fiora não tá fazendo nada Meu pai Meu Deus Ai, parou ainda a Fiora Deu o riposte Parou tomar o slowzinho Meu Deus Meu Deus do céu, cara Só foge, filho Se ele conseguir fugir Tá bom Impostou Ai, chat do céu Será que vai ser difícil Fugir desse cara, hein, mano Nossa, tem útil Comou Bateu É, banhou Pessoal, olha só Que novidade absurda, mano Você que se tornar membro Aqui do canal Rodil Vai poder participar Da análise do Rodela Que que é isso, mano A galera que for membro Aqui do canal Vou fazer um sorteio Se você for o sorteado, mano Eu vou analisar Uma partida da sua conta E essa partida Vai se tornar um vídeo Aqui do canal Muito top Entretenimento pra mim E uma análise Exclusiva pra você Então não perde tempo Vira membro aí do canal E boa sorte A Fiora tá menos um, rapaziada Na luta ali do bot Na hora que o Echo Foi da dive no Veiger Era pra Fiora acompanhar, mano Ótimo O Veigin errou tudo aí agora, hein Mano, mano Será? Ai, meu Deus do céu Olha a vida dele, torto Olha a vida dele, torto Como é que os caras conseguem? Meu Deus, cara Como é que pode Um negócio desse, rapaziada Olha só a treta ali acontecendo Meu Deus do céu O D ligou Mano, nessa situação Eu não ligaria o D Eu não ligaria o ult agora Ele tem que bater no alto ataque Isso Olha só os caras Mano Mano Meu Deus, cara Nossa Batendo andando pra frente, cara Sai daí, ô louco Meu Deus Não, tá bom, tá bom, tá bom Não, mas o Zeke Ali ia ter que correr pra frente mesmo, torto O Zeke não ia fazer nada, não Barão sem o Nocturne Não tem golpear Mas se o Veiga quiser roubar no W Ele pode tentar roubar, hein Não, eles vão não É barão do time vermelho aqui, chat Tem nem o que fazer Sem não, hein, Rodrigo Não, não, não vai não O Veiga chega Se quiser, ele chega Não, mas se o Veiga chegar A Leona vai parar ele Não vai ter que fazer Ó É a treta agora, hein Ó a Leona Ó Ai Ó Ó Ai, eu vou Ai, eu vou Eu falei Caralho Eu falei Meu Deus Meu Deus, chat Meu Deus Ali foi O Nocturne foi pra cima do Veiga Ele tá batendo nele Ele quer Ele quer Opa, zonas Vai esperar agora O que ele vai fazer Beleza Ai, ai Beleza Nautilus agora vai ficar vendida na jogada É tanto Não tem o que fazer Aqui já era Ah, Leona não tem mana Agora depende muito agora do Nocturne aplicar gameplay Ele tem um cutela ali pra aplicar também aquele quebra de armadura Opa Olha só o WW Ultou agora Tá chegando os maluco Meu Deus do céu Ai, meu pai Meu Deus Olha só a Leona Ai, a Leona tá louca Ela não tem mana Ela comeu cocô Olha só agora a MF Meu Deus do céu O que ele tá fazendo Meu pai Ai, meu Deus Meu Deus, cara Mano Mano, ela se empolgou Ela se empolgou, torto Um jogo de 80 Quase 80 kills, velho Coisa linda esse jogo Olha o Erick como vai Não, esse jogo tá digno de final de CBTroll, chat Tá digno, tá Esse molequinho aí O Zeke é da hora, hein, velho O Veiguinho, hein O moleque tá apavorando mesmo, hein, cara Gostei dele Gostei dele Gente boa O Zaskid Ali É, o Zask Ali, ó Zask Sai lá, como é que é Olha como esse Zeke tá folgado Tá tancão Ele não tem medo de ninguém, não, velho A MF vai morrer Nossa Meu Deus do céu, velho O ult do Zeke Se o Zeke matar aí, acabou o game Nossa, ele não toma dano, torto Não Tá, a Fiora levou o bote, tá Tipo, ele ligou o fogo Opa Opa Não, agora o Zeke morre Ele vai querer levar o melhor, não? Não vai dar tempo Já era Cara, que loucura, mano Ó É o Nasceu, hein É o inibidor do mid Versus o inibidor do bot Que jogão, hein, chat Que jogão, é Afinal do Cevetrol, velho Tá muito louco isso daqui Tá muito louco E eu vou falar pra vocês, tá, chat Chegou o late game Agora todo o bobo dá dano Opa Mano Vai dar stun, vai dar stun Ai, não deu stun Porque ele clicou Ele usou o quê? Segurado Ultou Viu, deu dano Tem zona? E não tem zona? Ai, vai dar bola Ai, flechou Que lindo Meu Deus, vai dar lindo Matou no ultilão Olha só agora Fiora pra cima do Dá bola, olha a cura dela Meu Deus do céu Usou o protovete Ela só agora Ah, usou o ulti pra bater no eco Meu Deus do céu É a luta do ceco Que isso Ult agora Não, a Leona de bovino O que a Leona fez agora? O que a Leona fez agora? O que é isso? Olha só o Din Tá com o anjo de guardião O Zé que tá vindo pra cima Usou ali agora o quê? Juntou as duas mãos Igual o da Alcim Ele quis pagar De Street Fighter Olha só o Din agora Meu Deus Que tiraço Foi um tirambazo torto Será que vai parar o Zé? Será que vai parar o Zé? Ele vai usar o Zé Ai Mano Torto Ponto tempo Nautilão 12 segundos Nautilão 12 segundos Nautilão 12 segundos É, mas a Fiora tá lá Já tá batendo lá O Nautilão não segura ela A Fiora vai levar Ah, ela tá com pouca vida, hein, cara Não, mas o Nautilão Não vai segurar a Wave Se ela ignorar Mas não vai A Torre vai virar Vai virar nela Sabe por quê? Ela tá de Hydra Ela tá de Hydra Já morreu Sua imbecil Sua maluca Mano, Tortão Dragão Oceão Em 8 segundos Eles tem que ir pro Dragão Oceão agora Caceta, mano A Fiora é o crime, velho Ó, é a luta do game aí, tá? Mano Mas não vai ter jeito, Torto Eu não tenho que golpear Mas você não sabe De repente o cara entra e mete o louco Não, não é possível Ai, tudo é possível Nossa, mano Ele golpeou com 300 Mano, é Dragão Oceão Rapaz do céu Que isso? Ai, o eco foi pego Meu Deus do céu Ai, tem zona Opa Olha só Mas é o Dragão Oceão, Torto Ela vai... Ai Meu Deus do céu Ela usou ali Ela usou Matou Estourou mal-morte Estourou mal-morte Olha só agora o Veiga Olha, mano Por que que eles fizeram essa luta aí Dividida com o Dragão Oceão? Eles não podiam ter lutado Dividido com o Dragão Oceão, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu É agora Meu Deus A Nashoka mandou 5 reais Pelo amor de Deus Tá me dando nervoso Meu Deus Vai morrer Morreu Ai Meu Deus E agora Quem tá ali Tá atordoado Eu não sei quem é, velho A Leona Beleza Pegou Estourou Olha só O Veiguinha Matou Tranquilo Agora é a Fiora Ela quer fazer o nome dela Vai aquela louca de todo mundo que elogiou Olha só Pegou Prendeu Clica no Minion Não tem como clicar Meu Deus, cara Ele matou Estourou Agora Morreu Meu Deus do céu E agora o Jin O Jin não conseguia bater Acho mal um tapa dele Não, ele poderia ter batido Ele tem uns guardião Tordo Força, velho Ai, pegou Flash pra se reposicionar Ai 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 Jin de Deus Mano, o time vermelho tem que arrumar O time vermelho tem que lutar Se não lutar, perde a luta Se não lutar, perde o game Ai, meu Deus do céu Morreu o Jin Voltou longe Ai É Baron agora Não, na verdade Eu vou falar pra você Não é nem Baron não Pode rushar o mid O Tordo Acabou O Zeke tanca as duas torres Tordo, olha isso aqui Nossa Acabou Meu Deus, cara Vou nada Meu Deus Olha como é que leva rápido O Tordo, ó Ó, ó O Nocturne no desespero O Tordo, ó Não tinha o que fazer, né Meu Deus do céu Cara Ai, acabou Vitória do time azul, rapaziada Vitória do Vitória do desespero Dizaros Vitória do Dizaros Burger Torto É isso Morreu todo mundo Acabou, velho GG do Dizaros Burger, velho Top, 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 top É isso aí, Tortiro Acabou, rapaziada E o Sasuke fez a linda no Baron ali Aquela hora, hein Eu falei do Venguinho Venguinha vai conseguir pegar isso aí Aquela hora ali deu barba mesmo, velho Não era pra ter roubado não Aquilo ali azedou mesmo Top demais, rapaziada Essa foi a final do Cibetrol Então o time ganhador foi aí O Dizaros Burger Com o jogão, mano Top de linha na final aí, velho Olha ele, velho Que isso, velho Olha lá, rapaziada Olha lá, rapaziada Aqui, rapaziada Com muita luta Muito sacrifício A gente consegue É só querer Falou, filho Valeu É nóis Valeu, valeu, rapaziada Valeu, valeu É nóis Valeu o prêmio O prêmio, o prêmio é vocês O prêmio é vocês Cada um aí vai chupar meu O prêmio é vocês O prêmio é vocês O prêmio é vocês A gente consegue O prêmio é vocês Tchau